Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Bem-vindos, pessoal. Esse é mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou o Apel. Eu sou o Felipe. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Gustavo. Estamos aqui hoje para falar de Júlia, e não é uma pessoa. Vamos falar da linguagem de Júlia. Mas, pausa para os recadinhos. Bom, pessoal, o primeiro recadinho de hoje é um blog post da Undata, falando do porquê que eles preferem histogramas de função distribuídas cumulativas do que os histogramas padrões. É bem interessante. Fala muito da diferença entre os dois tipos de histograma. Vale a pena dar uma conferida. O segundo recado é que o Zach Saylor, um dos programadores responsáveis pelo projeto Júpiter, escreveu uma biblioteca e um post sobre essa biblioteca, falando sobre como você estender a API do Pandas para colocar funções que são customizadas dentro da API do Pandas. Muito legal. O post chama Writing Your Own Flavor of Pandas. Vale a pena dar uma conferida. Lembrando que todos esses links estão sempre no nosso site. Então, é só entrar no episódio de hoje e dar uma olhada nos links lá. Vamos conferir que vale a pena. Por fim, a gente gostaria de falar que se você gosta do trabalho do Pizza de Dados e quer continuar apoiando a gente, considere ser um apoiador recorrente no Apoia-se. A plataforma é apoia.se barra pizza de dados. E você pode contribuir com qualquer valor, de R$ 2,00 até pagar uma pizza inteira para a gente todo mês. Então, se você gosta do nosso trabalho, quer garantir que a gente continue fazendo e com muita qualidade, considere se tornar um apoiador. Por último, agradecer, como sempre, o Data Bootcamp, nosso parceiro de longa data. Se você quer aprender ciências de dados e quer aprender na prática com professores de excelente qualidade, considere participar dos cursos que estão acontecendo por todo o Brasil. Em junho, agora, o Data Bootcamp vai estar em Brasília para o curso de introdução à ciência de dados, chamado Data Science para Todos. Em agosto, vão ter dois cursos simultâneos, chamado Inteligência Artificial na Prática, acontecendo no Rio de Janeiro e em Pinheiros, em São Paulo. Então, pessoal de Brasília, Rio e São Paulo, fiquem ligados e participem, porque vale a pena. E se você ouviu sobre os cursos aqui no Pizza de Dados, fala lá para os professores, para a gente ter aquela moralzinha. Bom, pessoal, estamos aqui para falar de Júlia. Júlia, sim, vamos estrear falando de linguagens diferentes. Como todo mundo sabe, eu, Jéssica e Gustavos nos conhecemos na Python Brasil, então somos todos muito pythonistas. Mas Júlia é uma linguagem que está vindo com tudo aí e a gente quer saber mais sobre isso. Então, sim, a gente vai falar de R eventualmente. Ninguém me bata. Eu prometo, eu estou tentando conseguir uma pessoa para falar de R, que eu quero muito. Mas você... Hoje é Júlia. Calma, que R está chegando. Vamos pensar nesse negócio do R direito aí. Vamos pensar com calma. Tem uns anos para precipitar. A gente vai fazer de mim com R. Mas hoje é Júlia. Antes da gente começar a falar o papo um pouco mais profundo, Abel, fala um pouquinho de você, quem você é, o que você faz e sua pizza favorita. Olá a todo mundo. Eu sou Abel Siqueira. Eu sou professor na Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Matemática. Eu trabalho com o Júlia há algum tempo, há uns quatro anos. Não sou computeiro. Minha linguagem principal, antes disso, é Matilabi. E para quem conhece... Eu que não conheço. Minha pizza atual, favorita, é uma que tem calabresa moída. Mas o nome dela é especial. Então, literalmente, especial. Angela Bassa falou a mesma coisa. Pizza de calabresa moída. Então, estamos aí mantendo. A gente tem que fazer uma lista de todas as pizzas favoritas do pizza. É, dependendo do estado, chama calabresa ralada. Felipe, fala agora de você um pouquinho, quem você é, o que você faz e sua pizza favorita. Bom, pessoal, meu nome é Felipe. Eu trabalho atualmente com precificação e cálculo de risco de mercado no BNDES. Sou engenheiro de computação de formação, fiz um mestrado em economia. Uso o Júlia desde 2015, eu acho que mais ou menos na época do Abel. Então, aí Abel, a partir do próximo ano a gente tem capacidade de se candidatar para todos os empregos que exigem cinco anos de experiência de Júlia. E a minha pizza favorita é a napolitana. Qual que é a napolitana? Eu não lembro. É, ó, queijo e tomate. Queijo e tomate? Eu não sei o nome. Ué, eu acho que tem um país na Europa que diz que tem uma lei dizendo que a única pizza que existe, na verdade, é a napolitana. É verdade, é verdade. Bom, eu estou muito confusa porque eu conheço ela como a tradicional, se eu não me engano. Ou, não sei. É, a gente, lá em Brasil, a gente chama de boa e tomate. É marguerita sem manjericão. É, marguerita sem manjericão. Pode ser. Ó, mas da napolitana eu gosto mais de sorvete. Não. Não, dá nem para me defender, sabe? Me ajuda aí. Mas e aí, pessoal? Vamos falar de Júlia. Eu dei uma olhada na internet e vi que a linguagem é relativamente nova, né? Foi criada em 2012. Eu tenho visto cada vez mais pessoas falando de Júlia, né? Eu estou no grupo de Júlia Brasil há algum tempo, no Telegram. E eu tenho visto mais pessoas movimentando, né, de um tempo para cá. Como é que está a linguagem hoje? Como é que está funcionando isso? Como é que está funcionando essa comunidade? Bom, pode ser. O que acontece? No ano passado, na época do Júlia Com, que foi em agosto, foi lançada a versão 1.0 da linguagem. Então, eu diria assim que essa é a melhor época de conhecer a linguagem, dado que ela foi estabilizada. Antes disso, você tinha que pagar o preço por qualquer alteração que quebrasse o seu código. Então, manter entre uma versão e outra o seu código era um pouco complicado. A linguagem 12, em 2012, foi a versão 0.1. Então, de lá para cá, mexeu muita coisa e só agora realmente estabilizou para uma versão 0.0. E a comunidade, assim, o número de pacotes tem crescido. O que eu posso falar? Nessa última versão, o compilador ficou relativamente mais rápido. É isso. É bem o que o Felipe falou mesmo. Se você parasse para usar ela há um ano atrás, você provavelmente ia ter que mudar seu código em menos de seis meses. Mas agora está na versão 1.1. A versão 1.2 já está quase saindo. Está bem estável now. Eles estão mudando a maneira de registrar pacotes. Então, a maior parte dos pacotes está acompanhando a versão 1.0 também. Tem muita coisa pronta e já bastante estabelecida também. E qual que é a principal vantagem da gente usar Julia sobre R ou sobre Python ou sobre o mesmo MATLAB, por exemplo? Você tem opções diferentes para cada linguagem. Então, por exemplo, para R e Python, tem um motivo para você mudar para o Julia. Em particular para o MATLAB, que foi o motivo pelo qual eu mudei, né? O MATLAB é fechado, o Julia é aberto. Então, por aí. E as duas linguagens, elas são focadas em matrizes. Você vai trabalhar matricialmente com as coisas. Então, o Julia tem muito disso. Para mudar do R para o Python, para o Julia, seria a velocidade, principalmente. Você está ganhando alguma coisa por causa da compilação dinâmica que o Julia vai ter. Obviamente, você tem em Python a maneira de compilar para C, né? Mas o Julia já tem isso nativamente. E o foco principal da linguagem foi isso. Eu tenho uma pergunta com relação a essa questão de velocidade. Quando a gente mexe no dia a dia, a gente, às vezes, óbvio, né? Busca melhorar um pouco a nossa performance e tudo mais. Mas a diferença de velocidade é muita para você perceber coisas pequenas? Por exemplo, você vai mexendo com uma coisa pequena. Vai fazer essa diferença total? Ou é mais quando você lida com grandes números, grandes matrizes e aí vai? Bom, você já perdeu algum tempo tentando vetorezar o seu código para tornar ele mais rápido no Python? Bom, então, provavelmente o Julia não vai fazer muita diferença para você. A questão é que, assim, uma das primeiras coisas que levam as pessoas a explorar a Julia é que você, basicamente, consegue escrever for loops no Julia. A diferença de performance entre um código vetorizado e não vetorizado, não existe diferença de performance porque ele compila para o mesmo código de máquina. Então, tudo que você escreve, ele compila para código de máquina e não é interpretado. Daí você tira a principal vantagem. Fora a sintaxe da linguagem, que é mais amigável para você escrever cálculo matricial. O design da linguagem, dado que ela é uma linguagem de espaço múltiplo, é uma múltiplo dispatch, permite que você manipule matrizes do mesmo jeito que você manipula números, soma, subtração ou qualquer outro tipo de método que você defina entre dois tipos. Você consegue definir versões diferentes da mesma função, especializando nos tipos. Com isso, você escreve algum código genérico. Se você tiver algum tipo específico para passar por parâmetro para as funções, ele vai compilar na hora uma versão especializada da função para você. Então, acaba que as pessoas que se interessam mais pela linguagem tiveram problemas de performance em outras linguagens, basicamente. Só uma coisa, tentando explicar um pouquinho para o pessoal que não é tão a fundo em termos de computação. Quando a gente está falando de código de máquina, quer dizer que a gente está pegando aquele código, transformando ele em vários zeros e uns, para executar bem mais próximo do que a máquina lê de fato e não alto nível, como é o nosso código escrito bonitinho. Então, me corrigem se eu estiver errada. E outra coisa também é que, como o Felipe estava comentando, se você faz um for, que é um loop, que você vai iterando sobre uma lista, isso é muito custoso computacionalmente. Enquanto que, por exemplo, multiplicações de matrizes, trabalhar de forma vetorial, que então com a lista em si, vamos dizer assim, é muito mais otimizado. Então, só contextualizando aí para quem não estava entendendo muito bem o contexto. Desculpa, Abel. É, só voltando no ponto que a Jessica perguntou se no dia a dia, no básico, você vai sentir diferença. O Júlia tem um problema, uma das desvantagens é que ele compila na hora. Então, se você abre o Júlia agora e fala assim, deixa eu fazer um programa e compilar ele agora e rodar, você vai sentir uma lentidão, porque está compilando tudo para rodar a primeira vez. Então, se você quer, ah, deixa eu só abrir aqui e fazer um código, vou fechar e vou embora. Você vai sofrer, digamos assim, porque se eu quero só fazer um gráfico, eu perco um minuto para poder abrir o pacote que faz o gráfico. Então, nesse sentido, você sente o contrário, você gasta mais tempo com o Júlia. Mas, a longo prazo, se você vai fazer algum código e você tiver que trabalhar por algumas horas, você faz isso no começo e aí na hora de realmente rodar coisas que levariam minutos, eles levam segundos agora, por exemplo. Entendi. Eu estava olhando, Jess, num gráfico, no site do Júlia tem um gráfico de comparação de velocidades e é muito impressionante, assim, porque apesar de Júlia ter um interpretador em time, como o Bel estava comentando, que você consegue fazer interativamente as contas e os cálculos, como Python e R, os níveis de velocidade que Júlia atinge, comparado com outras linguagens, chega perto de linguagens estaticamente compiladas, né? Então, e muito mais complexas, como Go e Rust. Então, para mim, isso foi muito impressionante de ver, porque ela é tão fácil quanto, no sentido de você poder interagir com a linguagem e escrever nível Python R, mas os testes de velocidade com muita coisa, né, com muito dado sendo analisado, chega perto de linguagens que são muito mais complexas e muito mais difíceis. E outra coisa também que eu ouvi, que é bem legal, é que você consegue chamar código C e Fortran nativo, sem nenhum tipo de biblioteca. Então, para quem trabalha com código legado, ou um código que precisa de outros códigos também, isso é uma boa vantagem. Só um detalhe, o Júlia, ele é estaticamente compilado, só que em tempo de execução. Então, diferente do Python, do R, em que a cada linha de código, ele vê uma string que converte para a máquina, o Júlia, ele pega o seu código, que você digitou ali na linha de comando, e a partir dali ele compila para código de máquina. Então, ele é uma linguagem, digamos assim, compilada estaticamente, mas ele faz essa compilação durante o seu uso, né, digamos assim. A impressão que eu tive foi que, Júlia, parece ser uma linguagem que vale mais a pena quando você vai criar uma coisa nova, que não tem, digamos assim, uma biblioteca mais estabelecida. Até, tipo assim, eu acho que o pessoal meio acadêmico acaba usando muito, né, então você vai criar, tipo, implementar um algoritmo novo, fazendo um estudo, quer meio que escrever um artigo. Você não quer ficar muito tempo vetorizando, principalmente, otimizando. Você não tem tempo para ficar otimizando o seu código. Você faz no Júlia, que na primeira já vai bem mais rápido. De primeira, assim, já vai bem mais rápido, você foca mais nos conceitos do que tem no código em si. Enquanto que, em outras linguagens, você está mais preocupado em pegar coisas que já estão prontas, ou compartilhar mais coisas, ou criar coisas para outras pessoas usarem. E aí, nesse caso, se você for compartilhar, se eu pegar as coisas prontas, elas já estão otimizadas. Que a diferença é de fazer um for e usar o pandas, por exemplo, para quem está acostumado no Titan, que nem a gente. Então, você usar as funções e os métodos do pandas é muito mais rápido do que usar um for no pandas. E aí, a gente já pega o pandas, que é todo otimizado o código, chama em C, sei lá, se eu não me engano. E, no caso, se você vai fazer uma coisa nova, sei lá, implementar um gulete novo. Se você vem para o lado acadêmico e tal, você vai querer fazer um negócio novo, por exemplo, escrever um paper e mostrar alguma coisa. Você, se você fizer em Júlia, só, em vez de demorar, você consegue fazer em três meses, você consegue fazer o código rodar. E já roda muito melhor do que se você fizesse ele em Python, no support. E você vai gastar menos tempo, porque também você depois não vai criar uma biblioteca e ficar otimizando ela depois em C, né? É assim, isso que você está colocando tem a ver com o estágio atual da maturidade da linguagem, que ainda não tem muitas bibliotecas. Mas, para mim, isso é um efeito bola de neve, por exemplo. Quem aqui é expert em C++? Se você quiser contribuir para qualquer melhoria no pandas ou no pai, você tem que saber C++ no detalhe. Enquanto que qualquer pessoa pode contribuir para qualquer pacote mais básico que seja na linguagem Júlia, incluindo o próprio compilador da linguagem, que é escrito em Júlia, assim, boa parte dele. Então, no fundo, ao longo prazo, você tem um efeito bola de neve de facilidade das pessoas conseguirem contribuir, entendeu? Você acabou de começar, vamos todo mundo para a Júlia, né? É porque eu fui pensando nisso para caramba, tipo, meu sonho era contribuir com o Saigate, com o Pandas, mas é mó complicado entender o que está escrito lá e se fosse em Júlia, então a gente estava mandando ver. Pô, bota para a bola, bota para o Júlia. Cara, eu comecei a ver as coisas para esse episódio, assim, e tudo que eu vi me impressionou bastante, assim, pela facilidade, pela velocidade. E o que eu tenho visto, de fato, é que as pessoas estão falando mais, assim, a minha sensação, né? É que as pessoas estão falando mais sobre isso. Mas e vocês? Como que vocês caíram? Como que vocês escolheram o Júlia? Qual foi o caminho que levou vocês para isso? Eu vou pedir para o Abel falar que ele está bem quietinho. Eu comecei, essencialmente, porque, pelo que você tinha falado antes, que o Júlia consegue pegar código de Fortran direto. Então, quando eu estava fazendo o doutorado, tinha um pacote chamado Qtest, que é o pacote principal de teste de programação não linear, que é o que eu trabalho. E aí, a gente tinha que compilar esse código e levava meia hora para poder entender o que funcionava. Eu já cheguei a fazer post para, tipo, como instalar. Eu fiz vídeo no YouTube de como instalar isso para outras pessoas usarem, porque era um negócio difícil. Aí, durante o final do doutorado, me falaram do Júlia e aí eu fui atrás, quando eu entrei na UFPR, que foi final de 2014, começo de 2015. Peguei o Qtest e falei, deixa eu tentar compilar ele para poder acessar no Júlia e funcionou surpreendentemente bem, porque você não espera que vai funcionar e ele funciona. E coloquei já no GitHub e um dos desenvolvedores do Qtest, ele viu e falou assim, eu estou querendo fazer a mesma coisa. E aí, ele me chamou. A gente está trabalhando junto nisso desde então. Otimização não linear em Júlia. E foi assim que eu caí. Felipe, e você, como que você foi parar em Júlia? Bom, no trabalho a gente experimentou várias possibilidades, dado que a gente não é uma, onde eu trabalho não é uma área de TI. Então, a gente não tem ferramentas de desenvolvimento de sistemas, mas a gente aplica finanças e acaba que modelos de finanças usam métodos matemáticos, precisa de algoritmos e tal. Então, a gente experimentou inicialmente com o Octave, que é meio que um clone do MATLAB, o SciLab, e a gente chegou a usar há muito tempo o R, ainda usa, a gente usa todas. A gente usa Python, usa o R, usa Brush, a gente usa Go, a gente usa JavaScript, a gente usa... Não tem preconceito. Não, não tem. Falar da mista. A questão de usar Júlia, um colega chegou pra mim e falou, um colega que tava fazendo doutorado nos Estados Unidos, ele assistiu uma palestra sobre Júlia, e aí ele comentou com a gente, ah, é legal essa linguagem. Aí eu olhei a linguagem e falei, cara, não tem datas, não dá pra usar, é impossível. De fato. Uma semana, ele voltou pra mim e falou, cara, e aí, o que você achou? Eu falei, não, cara, não tem a menor condição. Ah, dá uma olhada, eu olhei de novo. Quando eu percebi o design da linguagem, eu falei, nossa, é isso. O design da linguagem resolve de uma forma muito intuitiva problemas que você acha que as outras linguagens resolvem de uma forma esquisita, como cálculo matricial, como metaprogramação, como gerar código de máquina eficiente. Problemas que a gente sempre esbarrava usando essas outras linguagens. E desde então a gente passou a usar o Júlia. E, na verdade, a gente utiliza pra motor de cálculo, basicamente, né? E outra coisa que leva muita gente a usar o Júlia pela primeira vez é o Jump, que é um pacote de otimização. Então, dado a funcionalidade de metaprogramação no Júlia, você consegue escrever uma otimização com as restrições quase como se você estivesse escrevendo no papel a matemática da coisa. É muito simples de traduzir pra linguagem de programação. E a gente tem modelos que, cara, tem 10 mil restrições. Imagina fazer o código mais parecido em outra linguagem que seria muito difícil de implementar. E aí no Júlia acaba sendo mais fácil. E o problema das datas? Eu fiquei muito curioso pra saber o que aconteceu. Tem um rapaz, o Jacob Quinn, que eu conheci quando eu fui no Júlia com uma oportunidade. Ele já estava trabalhando no pacote de dates do Júlia. E nessa época que eu comecei a usar, estava na versão do Júlia de desenvolvimento, que era a versão anterior, a 0.4. E por causa disso foi possível passar a usar, basicamente. Explica um pouquinho pra gente, pros nossos ouvintes que são... A gente tem gente que realmente não é da programação. O que é a metaprogramação? O que isso traz de benefício pra uma pessoa que tem pouco conhecimento de computação? Por favor. Basicamente a metaprogramação permite que você estenda a linguagem. Você pode definir a sua linguagem dentro do Júlia. Você pode definir as suas palavras-chave. Você pode definir... A metaprogramação é uma função que recebe uma expressão e retorna uma expressão. Ou seja, ele recebe um código e retorna um código de volta. Então você consegue gerar código a partir de código, basicamente. Qual o uso mais comum disso, né? Se você tem um código repetitivo, você consegue gerar esse código repetitivo numa sintaxe simples que você define ali na hora. Muito obrigada. Tá, uma das coisas que eu vejo que existe muita treta entre o Python e o R são os pacotes de visualização, né? Muita gente que vem do R reclama que o Python não tem pacote de visualização tão bom quanto os do R. e as pessoas do Python falam que não, que tem e tem sempre essa discussão. Como é que é o cenário de visualização de dados em Júlia? Como é que já tem bibliotecas fortes? Porque esse é um ponto fundamental, né? Para as pessoas, de fato, usarem a linguagem no dia a dia, no caso. Não só para otimização. Então, se você é muito... Como é que eu vou dizer? Se você for depender muito de pacotes no Júlia, provavelmente você vai ter uma experiência ruim. A gente tenta, pelo menos no que eu escrevo, eu tento manter as dependências no mínimo, dado que é uma linguagem nova e as bibliotecas estão estabilizando ainda. Inclusive, eu estou contribuindo com bibliotecas, né? Então, as bibliotecas que eu contribuo, eu tento manter as dependências no mínimo e quebrar o mínimo possível para que as pessoas possam utilizar e seguir em frente. Agora, dito isso, é muito fácil no Júlia você chamar bibliotecas de outras linguagens. Você consegue escrever um código chamando uma biblioteca em Python quase como se você estivesse escrevendo Python dentro do Júlia. Então, as bibliotecas de plot, atualmente, elas são baseadas nisso. Tem uma biblioteca que se chama Plots, que ela define um conjunto de funções padronizado. E, ao utilizar essa biblioteca, você pode escolher qual o back-end de plot que você quer utilizar. E aí, por trás dos panos, ele chama o PyPlot, por exemplo, ou chama o GR, que é uma biblioteca que eu acho muito bacana, que é escrita em C e C++. E outras linguagens. Aliás, tem uma, a minha favorita, na verdade, é Unicode Plots, que é uma biblioteca que plota no terminal dos gráficos. Eu acho genial a ideia. Eu achei muito bacana. Não é para dizer que, tipo, a gente não tem pacote, a gente do Júlia. Não é que eu faço a parte. É para dizer que não tem pacote. Mas o problema é que, por exemplo, o pacote de plots foi criado há uns 4, 5 anos, e aí, com a mudança, ele vai sendo retalhado. Eles têm que, agora, pegar e fazer. Não, tem que mudar, porque mudou muito da linguagem. Então, tem o pacote novo que eles estão fazendo, que é Maquia, eu não sei como pronuncia, que, a priori, seria toda a remodelagem do pacote de plots. Mas é promessa de que vai sair há algum tempo aí. Vamos ver. Essa é uma coisa em relação à comunidade. Toda vez que você, por exemplo, eu vejo algumas pessoas fazendo isso. Toda vez que alguém entra no fórum do Júlia reclamando que não tem um pacote, a resposta é basicamente, ah, não tem pacote, contribua, então. Mais ou menos essa percepção. Mas isso é uma pegada de linguagem muito nova, né? Tipo, o pessoal está mais aberto a participar de comunidades, contribuir com o código aberto. Então, tipo, tem muito espaço para crescer e cresce muito rápido também. Então, as coisas vão andando muito rápido. Manter as coisas atualizadas é mais difícil e tudo mais. Eu vejo isso bastante acontecendo com coisas, tipo o Go, por exemplo. Faz parte do processo. É, até porque a primeira versão que pode ser considerada estável foi lançada há pouco tempo, certo? Então, ainda existe um, sei lá, quantos anos tem Python? Quantos anos tem R? Então, tem isso, né, de amadurecimento da comunidade. E no Brasil, assim, como é que está a comunidade? A gente tem encontros, tem meetups, ou a coisa ainda está pegando tração? A pergunta é, quando vai ser a primeira Júlia Con aqui? Ou já foi? Nossa, já é a pressão, tá ligado? Eu já sou assim, na lata. Eu, sobre o Júlia Con Brasil, ou sei lá como é que a gente vai chamar, Brajúlia, talvez? Sensacional! Quero! Eu estava muito disposto a fazer, na verdade. Eu acho que tem gente o suficiente no Brasil para fazer o primeiro Júlia Con Brasil. Mas, tipo, não sei se eu vou ser eu a liderar essa organização. Mas, com certeza, eu estou disposto. Se tiver mais gente, me procura lá no Telegram ou alguma coisa assim. Em relação aos eventos que aconteceram, tem um evento que é o Júlia Con, que tem todos os anos. Esse é um evento que a quantidade de pessoas oscila ali, entre 400 e 500 pessoas. E é o principal evento de Júlia. Então, ainda é um evento pequeno, digamos assim. Eles fizeram três anos no MIT, depois fizeram na outra costa, em Berkeley, e ano passado fizeram em Londres. Esse ano vai ser em Baltimore, perto de Washington. Então, ainda eu diria que é um evento pequeno para ser o evento principal da linguagem. Tem que fazer que nem a Melissa, a professora Melissa de Floripa fez, que na Vaetão Sul do ano passado, 2018, a palestra dela foi Júlia para Pythonistas. Então, vai se infiltrando nos outros eventos, assim, ó, tomando espaço. Mas, legal. É, às vezes começa com Julia Day, alguma coisa, ou vamos abrasileirar. Dia de Júlia. Então, outra coisa que eu queria perguntar é essa questão de integração. Porque, por exemplo, uma das coisas que todo mundo fala que é o forte do Python é que você pode facilmente integrar com bibliotecas de API, por exemplo, como o Flask, ou alguma coisa do tipo, ou mesmo o Django. Enquanto o R tem o Shiny, né, que também faz esse papel de API. O Júlia tem isso, ou tem previsão de ser isso? Como é que está esse cenário, nesse sentido de integração com... Bom, vocês falaram que ele integra bem com Python também, mas tem algo do Júlia mesmo, ou é só integrações? Eu confesso que eu nunca tentei fazer nenhum aplicativo de verdade, mas na foçada que eu dei, eu vi que tem uma coisa chamada Geni, ou Geni, não sei, que a priori faz aplicativos web. Inclusive, eu vou aproveitar que eu descobri isso para tentar fazer alguma coisa. Quem sabe até sair o programa tem alguma coisa aí. Mas, assim que a gente gosta. Assim, eu diria que não tem uma alternativa similar ao Shiny, no sentido de dashboards automáticos, esse tipo de coisa, não. Mas o que eu vejo a maioria das pessoas usando para API é uma biblioteca, que é a HTTP, que é uma biblioteca de protocolo HTTP, e você utiliza ela diretamente para publicar APIs REST, né, em que as pessoas conseguem chamar funções do Júlia consultando uma URL, né. Mas, realmente, eu diria que não... Essa biblioteca Geni, por exemplo, eu acho que foi o primeiro framework de desenvolvimento web que uma determinada pessoa empenhou em desenvolver, né. Mas acho que não tem muito desenvolvimento nessa parte ainda, não. Mas uma coisa que eu fiquei curiosa é porque, assim, muito do que eu ouvi falar de Júlia, e até na documentação fala, é focado em computação científica, certo? Então, trabalhar com dados matriciais, dados vetoriais, dados que são muito robustos e multidimensionais. Por exemplo, o Pandas já não faz isso tão bem, né. Assim, o Pandas, ele é focado no 2D ali, uma coisa mais Excel parecida. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma linguagem muito poderosa. Ela tende a ficar só focada na computação científica, ou vocês já veem uma tendência de expandir para outras coisas, coisas além da computação científica. O que vocês acham? Eu, assim, eu acho que, com certeza, tudo que você falou de ela tem força nesse aspecto, é verdade. E eu estou usando também para dar aula, já tem quatro anos, eu dou aula cálculo numérico, otimização e até introdução ao machine learning, e em Júlia. E, tipo, para você programar alguma coisa em Júlia que envolva matriz, é fantástico. Então, com certeza, vai roubar muita gente do Matlab. O problema, eu acho que, assim, fica num loop entre... Seria bom se a gente tivesse mais coisa geral que não fosse de computação científica, mas o pessoal que não é de computação científica está esperando essas coisas aparecerem para entrar também. Então, fica meio que entre a gente, né? Fica só entre o pessoal que está com computação científica que não tem o espaço ainda. O pessoal do Python, por exemplo, eles precisam de motivação para sair do Python, né? Para poder ir para o Júlia. Então, acho que é isso que acontece muito. É, tem uma questão de branding, né? Originalmente, quando você entrava no Júlia, tinha uma mensagem Fresh Approach to Technical Computing. E eles removeram isso na versão 1.0 de propósito e teve uma mega discussão nos fóruns sobre essa questão de, olha, não vamos dizer que o Júlia é específico de computação técnica, né? Numérica. Porque também é uma linguagem interessante do ponto de vista geral. É engraçado que é um caminho oposto ao que o Python fez. O Python, ele foi desenvolvido como uma alternativa ao Shell, originalmente, assim, diria, né? Em que, se você pega, por exemplo, o gerenciador de pacotes do Linux, do Central OS, do Red Hat, ele usa por trás o Python. Então, é uma linguagem ali para auxiliar trabalhos repetitivos do sistema operacional que não tinha nada a ver com computação científica. Mas é uma linguagem simples de aprender. O pessoal da comunidade científica meio que adotou o Python para dar um outro uso. O Júlia é exatamente o oposto, porque veio de um pessoal do MIT com toda a justificativa de ser uma linguagem fácil para a computação técnica e agora eles estão querendo recomendar o uso também para a computação em geral. O Júlia me parece estar fazendo o caminho que o R fez no começo, né? Que a ideia era resolver problemas de estatística e tudo mais. Tanto que tem muita biblioteca que tem embasamento em artigo e tudo mais. E aí ele foi ampliando até que saiu o Shiny. Aconteceu o Shiny na comunidade de R e o pessoal sentiu falta e tudo mais. Talvez Júlia siga por esse mesmo caminho, né? De trazer a parte de coisas de web, mas com sensação de mostrar gráficos, mostrar a computação técnica e tudo mais. Fica aí o questionamento. É porque eu fiquei pensando assim, né? Eu dei uma olhada em Go, dei uma olhada em Rust. São linguagens muito complexas de você começar. Não é uma coisa tão intuitiva quanto é Python, por exemplo. Eu vim do MATLAB e aí eu fui pro Python e aí agora eu estou flertando com linguagens mais complexas que pra mim são mais complexas como o Rush e Go. E a sensação que eu tenho é que se você tem uma linguagem que pega tudo de bom de Python, por exemplo, que é a facilidade de você escrever código com a velocidade e a otimização de códigos que são muito mais difíceis de serem escritos como o Rush, me parece que tem um potencial pra muito mais coisa, né? Então, talvez, como sair desse círculo vicioso talvez seja a pergunta certa. E aí, é legal a gente estar trazendo isso pro podcast também porque tem pessoas que vão ouvir e quem sabe se interessem e comecem a mudar esse cenário pelo menos aqui no Brasil um pouquinho. O pano de fundo do Júlia é linguagem pra alta produtividade em que com um código suficientemente simples e uma sintaxe simples de aprender, rápida de aprender, você consegue fazer um programa complexo rapidamente. O Rush já vai pra um outro caminho que é o caminho da correção. Ou seja, o software não pode dar problemas. E assim, sou muito fã do Rush. Eu tô desenvolvendo um aplicativo no trabalho que mistura as coisas. O Rush, pra mim, é aquela coisa quase hardware. Não pode dar erro, funciona perfeitamente o tempo inteiro, nunca vai dar pau, nunca vai capotar, digamos assim, produção. Já o Júlia é um motor de cálculo e é aquela coisa que você tem que prototipar rápido e colocar em produção. Então, digamos, o pano de fundo do Júlia é essa questão da produtividade. Muito legal. Eu estou gostando muito. Vamos todo mundo pro Júlia, então vamos passar todos os pacotes pro Júlia, vamos começar só a Júlia agora. Vocês me convenceram já, vocês me convenceram. Não, e o melhor, é que você pode chamar Python de Júlia, Júlia de Python. Não, eu tô aqui pensando como é que eu vou convencer o meu arquiteto a deixar a gente colocar a Júlia em produção aqui, entendeu? Quero fazer os modelos todos em Júlia agora, quero usar a Júlia. Agora vocês me deixaram, agora eu tô com vontade. Como é que faz? Aproveitando que eu chamei o gancho. Como é que faz pra aprender, Júlia? Como é que vocês aprenderam, Júlia? Tem livro, tem artigo, ainda mais agora que saiu, versão 1.0 e tal, tá bom de começar agora, não preciso falar. De graça, tá? O que vocês recomendam? A documentação oficial, ela é legal, mas, de novo, foi documentação, né? Então, é chato, talvez. Ninguém gosta. Tem o YouTube oficial também, e, assim, se você nunca programou antes, eu não sei, não tenho noção nenhuma, se tem algum material, tipo, aprenda por aqui. Tem, eu descobri pra esse episódio, tem o livro Think Júlia, que é baseado no Think Python, que é o livro pra você aprender programação usando Python. Então, ele ensina Python também, mas ele ensina pra pessoas que não tem programação, e aí tem o Think Júlia, que é aberto, não tem que comprar nem nada, e é bem legal. O Think Python tem versão em português, que é o Pense Python. O Júlia já tem versão em português? O Pense Júlia. Eu imagino que não, bora traduzir, bora traduzir. Acho que não, Jess, mas é uma ideia legal, porque ele, acho que ele tá com Creative Commons de licença, é bem legal, e ele fala no começo que a ideia do Think Júlia é a mesma do Think Python, de ensinar computação pra alguém que nunca viu, mas com o Júlia. Então, fica aí a dica pra quem quiser traduzir alguma coisa. Aprender e traduzir. Tem um grupo no GitHub de Júlia Brasil, e um rapaz, acho que é até da Federal do Pará, se não me engano, ele tem um repositório de um tutorial muito bom, e várias pessoas contribuíram da linguagem, de repente, depois eu posso passar o link aí. Lembrando, pra todo mundo que tá escutando a gente e que não sabe, todos os links, tudo que a gente comenta aqui no episódio, fica disponível no nosso site, então você entra lá, podcast.pizzadedados.com e a gente deixa todos os links, então todo o episódio é também um grande guia pro tópico que a gente tá trabalhando. Outra dica também que tem a palestra gravada, a Melissa, chamada Júlia para Pythonistas, que foi feita na Python Sul de 2018, então também vou deixar o link lá. Ah, e sabe o que tem uma coisa legal na documentação do Júlia que eu gostei? Sério, eu tô muito tipo fã girl do Júlia depois que eu estudei um pouquinho sobre a linguagem. Queria deixar claro que a Letícia tá usando uma camisa do Júlia agora nesse momento, tudo bem? Ela foi comprada, ela foi comprada para a linguagem do Júlia. Sim, agora eu sou muito infiltrada. Na documentação oficial tem uma parte que fala assim, qual que é a sua linguagem de origem? E aí ele fala a diferença da Júlia e dessa linguagem de origem. Então, por exemplo, tem a diferença entre Júlia e MATLAB, entre Júlia e C++, entre Júlia e Python, entre Júlia e R. Então é bem legal porque você já consegue muito rapidamente ver, ah, beleza, isso aqui é diferente do que eu tô acostumada. Então, ela facilita. Agora, vamos falar de uma coisa muito séria? E pode colocar emoji como nome de variável no Júlia. Como assim? Como assim? Tudo de bom. não sei lidar com a receita, não sei como me sentir com essa informação. Eu tenho problemas com isso. Eu ia querer escrever meus códigos todos em base de emoji, isso não ia dar certo. Ia ser beijinho pro lado, carinha com óculos pro outro, problemas. Não tem maturidade pra isso. Não tenho. Aceita acento, aceita-se cedilha, eu fiquei muito chocada com essa informação. Eu não sei lidar. Aceita os caracteres gregos, do LaTeX, que aí mora no coração. Agora você me convenceu. Não, agora eu já tô. Não, agora eu vou. Agora eu vou. Mais ou menos, né? Mais ou menos. O carácter pra você ver se tem uma string dentro de outra string é o símbolo de pertence, de grupos. Não é... É muito louco isso, assim. Falem sobre isso, por favor, porque isso foi uma coisa que eu fiquei chocada. Não, mas... É um apelo pro pessoal da matemática, né? Que você consegue, basicamente, escrever uma equação matemática do jeito que você se acostumou. E operadores matemáticos também, de... Bom, eu não sei o nome desses operadores, o Abel deve saber, mas tem uns operadores matemáticos malucos que o pessoal define lá na linguagem e utiliza com o Unicode. É bem bacana. Os operadores daqueles do LaTeX mesmo, tipo assim, então, tipo, pertence, eu vou mandar um barra-sezão lá. Tipo, velho, não tô acreditado. Não, sério, não. Não, não tô acreditado. Ela relembra todos aqueles traumas que você teve durante aquela aula horrível de conjuntos no ensino médio, no ensino fundamental, sei lá. Tenho certeza que várias pessoas devem ter que ir na psicóloga pra poder reviver esses traumas aí e tudo mais depois de mexer com a gente na primeira vez. Com certeza. Assim, particularmente, adoro essas coisas, tá? Fica aí a dica, mas assim, imagino que outras pessoas sofram disso. Só pra esclarecer, pessoal, se você é purista e não quer usar nenhum caractere em unicode, você pode. Não precisa. Todas as funções têm equivalente. Tenho, acho que contém nessa situação aí ou in, dependendo do que você tem, mas é porque é muito mais divertido você escrever barra nabla, f, e aí falar, essa aqui é a minha função gradiente da f. É muito mais legal. E eu acho que mais do que só um apelo pro matemático, é também porque é uma nerdice mesmo. então o pessoal falou pra fazer isso. Eu acho que acabei de desincentivar uma galera aqui. Não, o negócio, vamos combinar uma coisa aqui, o negócio assim, o Abel falou que quem não quer usar os emojis, quem não quer usar a LaTeX, não precisa, vamos falar ao contrário, quem não quer usar, não precisa vir pra Júlia, essa cor não vem estragar, vem só quem é legal, tá bom? Vamos falar, só deixar, só usar quem a gente tem. Gustavo! Mas assim, eu acho que isso deve ser muito legal também pra incluir pessoas de outras linguagens, línguas, no caso, faladas mesmo, cujo alfabeto base não é o alfabeto latino, né? Então, por exemplo, acho que, sei lá, russos, gregos, japoneses, chineses, devem, isso deve ser uma coisa bem estimulante pra pessoas que querem escrever variáveis nas suas próprias línguas, né? Então, talvez isso seja até um ponto positivo grande pra linguagem se espalhar de maneira mais... Agora, imagina você manter uma biblioteca feita, sei lá, por um chinês. É isso que eu ia falar. É chato ler o código deles. É complicado. Mas eles escrevem em chinês mesmo? Em mandarim? Nos códigos? Do que eu vi só no Readme mesmo, não no fonte. Ah, tá. Eu já fiquei pensando, nossa, imagina que coisa. E eu sei que vocês falaram que não tem muitos pacotes estáveis e tal, mas pra quem quiser começar a dar uma olhada em Júlia, o que vocês recomendam dar de olhada além da linguagem padrão, assim, que pacotes são mais estáveis, mais legais, mais interessantes? Tem algumas áreas que você pode ir sossegado e você vai viver bem pra sempre lá. Como o Felipe falou, se você for trabalhar com programação matemática e aí pesquisa operacional, programação linear inteira, combinatória, toda essa área que eles chamam de ORMS lá fora, de ciências de administração, ciências administrativas, tem o jump e interface com vários solvers pronto. Então, linguagem de modelagem, matemática, essencialmente estável, você pode usar à vontade. Equações diferenciais tem todo um grupo lá do GIF-EC, que eu não sei nem o nome, se é só o GIF-EC, o Júlio de GIF-EC, mas é fácil de achar. E um outro pacote, o Flex, que é pra você trabalhar com machine learning. Eu acho que o Flex, em particular, é redes neurais e é uma abstração 100% em Júlia e usando justamente essas ferramentas de diferenciação automática, por exemplo, isso lá. Bom, vou falar de alguns pacotes. Tem o, acho que, como eu falei anteriormente, o jump. para mim é o que a maioria das pessoas que eu conheço, principalmente do mundo acadêmico, é o primeiro pacote que leva as pessoas a conhecer o Júlio. Uma coisa que eu acabo utilizando bastante são pacotes de diferenciação automática. Então, tem o forward diff, que usa uma técnica de dual numbers, e tem um outro pacote que chama zigote, que esse está em fase experimental, mas assim, ele mostra o potencial da linguagem, que é o seguinte, imagina que você define uma função e você quer o gradiente dela, o que é uma derivada dela. Você entrega a função, ele te devolve outra função, uma função, não uma representação da função. Por exemplo, se a derivada de uma função for uma constante, ele te traz uma constante como derivada. Ele está de zoeira. Isso só usando as técnicas de metaprogramação da linguagem. E esse tipo de coisa, o pessoal chama, ah, isso aí é técnica de diferenciação automática da próxima geração, next generation. Isso é uma técnica muito interessante. Ave Maria, isso é genial. Nossa Senhora. E do que eu preciso utilizar, eu tento colocar como código aberto. Então, eu contribui com alguns pacotes. Tem o pacote de ler e escrever, arquivo Excel, eu que escrevi. O pacote driver de banco de dados, eu fiz para o Oracle e para o MongoDB, são meus pacotes. Tem alguns pacotes de finanças que por enquanto ainda está num estágio básico, tem uma comunidade chamada Julia Finance, que um cara lá que mora até na China criou a organização e aí eu contribuo com ela. Mas aplicações de finanças eu tento contribuir. Tem um pacote, o primeiro pacote que eu escrevi foi de cálculo de dias úteis entre datas e ele dá uma solução para o cálculo que é um cálculo que eu repito muitas milhares, milhões de vezes de curvas de juros. aí são coisas do que eu uso mais no trabalho, basicamente. Achei chique. Ainda bem que vocês falaram que quase não tinha pacote. Essa é outra coisa que eu foquei nessa questão, mas é porque pode desmotivar muita gente que quer coisas prontas e tudo mais. Mas, arrisco dizer que o ecossistema de pacotes do Júlio está muito melhor do que você encontra no Go ou no Rush, por exemplo, que são comunidades muito mais, como é que eu vou dizer, dispersas, retalhadas, digamos assim. É difícil achar um pacote Rush que seja estável e que seja bem desenvolvido, digamos assim, bem mantido. Esses pacotes, principalmente esses que o Abel comentou, o pessoal leva muito, muito, muito a sério. Muito a sério. Então, o cara coloca uma versão lá, você pode confiar que vai estar bem testado. Dado que o foco da comunidade é mais específico, digamos, pelo menos historicamente, nessa questão da computação científica, você encontra pacotes muito bem desenvolvidos nessa área. Esse é um ponto relevante. Aproveitando também que eu não fiz o merchan do meu pacote, tem o Julius Multoptimizers, na verdade, a organização de Julius Multoptimizers para otimização não linear contínua. Então, se você quiser ir lá ajudar a manter um dos 15 pacotes que tem, por favor, vá. E aproveitando também se você quiser aprender cálculo numérico, tem na minha página os notebooks que eu dou aula em Júlia. Fica dito. Eu tenho medo de cálculo numérico. Aí, Jéssica, para perder o medo. É a chance, é a chance. E, assim, o que vocês consideram a principal dificuldade de uma pessoa ir para a Júlia hoje? Tem a falta da comunidade forte de muitas perguntas online, é a falta de muitos pacotes estáveis. O que vocês consideram a coisa mais difícil para quem quer começar a trabalhar com o Júlia hoje? Eu acho que você tem que se virar muito para achar as coisas, que não tem um tipo, ah, qual que é o pacote de machine learning hoje? Aí você tem que ficar investigando para ver o que o pessoal está usando. Eu acho que essa é uma dificuldade principal. E, para o pessoal que for vir do MATLAB, espero que sejam muitos, a dificuldade é que o MATLAB é um bolão de coisa, está tudo lá já. E você tem que se acostumar com um paradigma diferente de linguagem onde você usa pacotes, não está tudo lá, você tem que instalar as coisas no seu computador. Eu adicionaria só um ponto em relação ao que o Bel falou, que é a questão de ser uma linguagem de espaço múltiplo, que isso é muito incomum, que é você define uma função, a função é soma, e você pode definir versões diferentes dessa função, e o Júlia vai escolher qual versão que ele vai usar de cada versão com base nos tipos dos parâmetros, dos argumentos. Isso é muito incomum, digamos assim, e é interessante para a aplicação de computação científica, eu acho que torna a sintaxe agradável, de usar, é o que, por exemplo, imagina no R você fazer uma multiplicação ou divisão de matrizes, você tem lá uma, você tem que chamar uma função diferente, um nome de uma função diferente, no Júlia não, é A vezes B, você não tem que, por quê? Porque ele vai selecionar a versão da multiplicação para aquele tipo de argumento. Uma das coisas divertidas que tem é que você pode fazer o seu código sem pensar muito no tipo, que é justamente essa a ideia, e aí você faz um código que funcione com tamanhos de floats diferentes, então você faz um código para trabalhar com 64 bits, 32 bits, mas ele poderia a priori funcionar com 16 bits e 120 bits na GPU, por exemplo, sem mudar quase nada do seu código. Isso é bastante divertido, tipo, poder fazer sem mudar nada o seu código é lindo, eu acho que é uma das coisas mais divertidas atualmente. Estou aqui tentando absorver todas essas informações. Eu fico pensando aqui no Pai, você tem que falar especificamente qual é o tipo que você tem que usar, então é muito legal, muito, muito, muito legal mesmo. Agora eu fiquei chateado que eu vou ter que voltar para o trabalho e usar Python, Pô, a gente tem que fazer um controle agora, Júlia. Tá, de repente é uma oportunidade para a gente falar quais cenários é melhor usar Python. Excelente pergunta, por favor. Como eu falei, não tenho restrição a outras linguagens e tal, a gente usa a melhor ferramenta para cada trabalho. Se você tem um código que você vai, ele é um, digamos assim, um robô, eu chamo de one-timer, é um código que você vai rodar um programa, ele vai executar uma única vez e sair, vai fazer uma rotina e sair, você não vai manter ele rodando. Muito provavelmente ele vai rodar muito mais rápido em Python do que em Júlia, muito provavelmente, porque toda vez, a primeira vez que você executa uma função no Júlia, ele vai compilar. No Python não, ele vai só interpretar. Ele não precisa armazenar o código de máquina que foi gerado a partir da execução de uma função. Então, esses são cenários em que o Python é mais adequado, digamos assim. O outro cenário interessante é você vai fazer machine learning com scikit learning que já está tudo pronto ou com os pacotes do R 100% prontos também, claro. apesar de você conseguir usar o scikit learning .jl que pega tudo do Python. Então, Júlia, vou usar o Júlia, o scikit.jl e pronto, não sei nem saber mais. Passei para o Júlia, galera, não fala mais Python comigo, ninguém mais fala de Python comigo, beleza? Então conversando. Obrigado. Só faltava o Gustavo sair, era tipo o mic drop, assim. Eu tenho uma pergunta polêmica, então, para encerrar esse momento magnífico que a gente está passando aqui. Se vocês tivessem que abandonar a Júlia, polêmica, hein? Se tivessem que abandonar a Júlia, qual seria a outra linguagem que vocês iam escolher e por quê? Começa aí, Felipe. Jogou no colo, hein? Porrô a batata quente para longe, assim. Eu sou meio suspeito para falar, assim, eu sou um fã das linguagens. Então, uma hora eu estou lendo sobre... Júlia, para mim, é uma linguagem que eu escrevo muito todos os dias. Para mim, essa é a questão. Eu escrevo muito o Júlia todos os dias. Mas, estava lendo, semana passada, um livro de C, outra vez estava lendo sobre o Rush. Já testei Google, já testei Python, já testei o R, MATLAB, Octave, SciLab. E gosto de todas, cara. Cada uma tem uma... Por exemplo, adoro no Python como ele é eficiente em relação à memória, como é leve um processo no Python. No Júlia, ele consome muito mais memória, por exemplo, da máquina para você rodar. Então, não sei, o que me atraiu mais em Júlia foi o design da linguagem e se eu não tivesse essa opção, provavelmente eu estaria usando o R e o Python, uma mistura dos dois. Com todos os quirks de cada um, com as especificidades de cada um e provavelmente não conseguiria resolver determinados problemas que eu tenho no trabalho. Esse é um ponto. O que me levou para o Júlia foi uma necessidade em rodar rápido processamento em grande volume de dados. E eu realmente só consegui... Porque anteriormente, qual era a solução que eu estava vislubrando? Não, eu vou usar o R e vou escrever o código que é lento e C++. Essa era a minha realidade. Imagina a produtividade desse setup, né? Por isso que a Júlia resolveu o The Two Language Problem, o problema de duas linguagens, que se você tem uma parte lenta, seja em R ou em Python, você vai escrever em C++ para tornar ela rápida. Então, se eu não tivesse essa opção, provavelmente eu estaria usando Python com Numba ou PyPy, ou Cyton, alguma coisa assim para suprir essa necessidade. Para mim tem algumas situações diferentes. Então, como eu sou professor, eu tenho que dar cálculo numérico e alguns alunos não gostam, mas enfim, eu me supriria ótimo. eu provavelmente ia estar usando Sage ou alguma coisa. Não sei se vocês já ouviram falar do Sage. Então, Sage é uma linguagem que também veio nessa mesma época de... Tem aí o MATLAB, tem o MATEMATIC, tem o MAPL, que são tudo fechados e a gente quer uma linguagem matemática aberta. E aí, o Sage é uma dessas. Mas eu confesso que eu também nunca usei. Só sei que ela existe, assim como o Scilab e outros. Então, possivelmente ia testar o Sage, o Scilab, alguma... o Octave eu já usei há muito tempo, mas enfim, ia tentar afastar mais do MATLAB, que tem que sair. Só que se eu fosse para pesquisa, eu estou investindo muito em Data Science agora e Machine Learning. Eu estou usando o Python. Mesmo tendo o Júlio, eu estou usando o Python, que já tem um monte de coisa estabelecida. Provavelmente eu ia ficar no Python. E se eu precisasse de velocidade, provavelmente eu ia descer para C, que é o bom. Vocês são muito isentões, todo mundo escolheu duas linguagens, meu Deus. Só uma? Acho que isso explica muito por que que Júlia é legal, então. Resume bem o episódio. Então, a gente já tem que regramar essa última parte, a gente precisa de polêmica aqui para aumentar a audiência, ok? Vamos lá, vamos cada um escolher uma aí, vamos tirar para o limpo aqui, velho, e aí é advogado de diabo, gente. Gustavo, terrível. Gustavo é nosso diretor aqui para mais visualizações. É, o BBB precisa de polêmica, é isso. É. Vamos botar aí quem vai sair desse episódio agora. A Maria. Bom, pessoal, o papo está muito bom, mas infelizmente a gente vai ficar por aqui hoje. Ah! Desaprendendo, eu estou tão feliz. Muito obrigada, Felipe e Abel, por terem vindo falar com a gente sobre essa linguagem tão interessante, tão nova, né, relativamente falando, mas que está vindo com tudo aí. Muito obrigada mesmo, foi muito legal descobrir um pouquinho mais de Júlia com vocês. Eu que agradeço pelo convite, precisando, estamos aí fazendo palestras sobre Júlia pelo país inteiro, mas começando em Curitiba. Bom, obrigado aí pelo convite, também é muito bacana falar para vocês aqui, bacana mesmo. Foi ótimo. Bom, eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado, a gente está se arriscando em outros mundos, fora do nosso pai tão querido de todo dia. E é isso aí, pessoal, ficamos por aqui hoje. Agradecer, como sempre, os nossos parceiros Data Bootcamp, por estar sempre apoiando a gente aí. Valeu, Data Bootcamp! Valeu, Data Bootcamp! E quem quiser saber mais dos cursos, acessa databootcamp.com.br. Valeu, pessoal, tchau! 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 Você acabou de ouvir mais um pizza de dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em arroba pizza de dados para mais novidades quentinhas. Tchau! 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 Tchau!